Novinha me cita, vem abrindo as pernas Vou botar na buceta, ela movimenta a bunda, balança a boneca Novinha me cita, vem abrindo as pernas Vou botar na buceta, ela movimenta a bunda, balança a boneca Vai não para que tá legal, prende o grilo na cabecinha Desse jeito fenomenal, eu vou rasgar tua bucetinha Vai não para que tá legal, prende o grilo na cabecinha Desse jeito fenomenal, eu vou rasgar tua bucetinha Vai não para que tá legal, prende o grilo na cabecinha Desse jeito fenomenal, eu vou rasgar tua bucetinha Desse jeito fenomenal, eu vou rasgar tua bucetinha Novinha me cita, vem abrindo as pernas Vou botar na buceta, ela movimenta a bunda, balança a boneca Novinha me cita, vem abrindo as pernas Vou botar na buceta, ela movimenta a bunda, balança a boneca Vai não para que tá legal, prende o grilo na cabecinha Desse jeito fenomenal, eu vou rasgar tua bucetinha Vai não para que tá legal, prende o grilo na cabecinha Desse jeito fenomenal, eu vou rasgar tua bucetinha Vai não para que tá legal, prende o grilo na cabecinha Desse jeito fenomenal, eu vou rasgar tua bucetinha Seja, seja, seja Tchau, tchau.